o mundo dos influenciadores digitais. A galera é unida ou a galera tem vaidade de quem é mais, de quem é menos, de quem é isso, de quem é aquilo. Porque a gente percebe o quê? Que a internet é momento. Momento, o medo está no topo. Não, deixa eu te falar. Você quer me queimar? Não, eu não estou com o cara. Eu não posso. Não. Entenda o que eu quero dizer. Você quer me queimar com os influencers? Você quer que eu fale a verdade aqui? Você sabe que não é. Você sabe que não é humilde. Você sabe que não é humilde. Você sabe que não é humilde. Quem tem mil não quer gravar com quem tem quinhentos. Quem tem quinhentos não quer gravar com quem tem mil. Entendi. Todo mundo quer ser maior sempre. Quer ser, como a gente fala, né? Todo mundo quer ser maior sempre. Você tem mil seguidores, mil seguidores não é nada. Hoje o cara chega aqui com quatro milhões, ele é melhor que eu porque ele tem quatro milhões. Números. E ele não quer gravar comigo. Acontece isso. E isso eu aprendi. Chamei uma pessoa pra gravar comigo. A pessoa disse que não ia gravar comigo. Eu falei, porque ele não vai gravar comigo, irmão? Sou seu fã. A parada vai bater certo aqui. Você tem quinhentos mil seguidor. Você entendeu? Tem isso aqui. Tem muito isso aqui. Não vou gravar com ele porque se eu gravar... Eu tenho um milhão. Se eu gravar com uma pessoa que tem quinhentos, eu vou tirar meus mil e vou dar pra ele. Então ele não quer que você tenha... Só tem uma pessoa aqui que quer que todo mundo cresça. No Instagram. Pode falar o nome? Fale. Christian Bell. Quero ajudar todo mundo. Isso. A inteligência que Deus deu a ele é única. Eu nunca vi isso. Tive com ele pessoalmente. Ali ajuda por amor. sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Ali é o cara que ajudou muitos blogueiros aqui e mudar a vida dos blogueiros financeiramente. Só em aparecer nos stories dele. Só em aparecer nos stories dele. Só em mostrar. Ele mudou minha vida só em me mostrar. Juarez Dias. O Chabel só fez me mostrar e eu segui minha vida. Ele só fez me mostrar. É porque ele vai ficar carregando o colo, né? Isso. Ele tem o poder de mudar a vida das pessoas só não é mostrar. E ele fez vários blogueiros aqui. Que não é o meu patamar de vir falar quem foi que ele fez. A pessoa que quiser ir no podcast vai e fala. Que eu, quando todo podcast que eu vou eu falo. Eu vejo. Tô aqui por causa dele ainda. Tô aqui porque todo mundo quer me cancelar. Todo mundo quer... Quer usar o meu passado as coisas que saem por aí pra poder me cancelar. mas assim... Sempre me defende. Fala o que é certo o que é o errado se eu errei se eu não errei é o que ele faz. Não tem negócio de bajulação porque é da mesma turma. Não. Quando tem que falar ele fala. A cara tá falando aqui a Cristian Dó é foda mesmo. Ajuda por amor. E não tô aqui porque os outros agora tem isso, viu? Me chama de bajulador. a gente também tá aí assistindo. As pessoas me chamam de bajulador, né? Que agora você reconhecer o que a pessoa fez por mim que eu reconheço. É diferente. Eu tô ali falando. Você vai achar. Eu reconheço, irmão. Pronto. Isso é humildade, rapaz. Eu reconheço. Você entendeu? Aqui pra mim você foi o meu de hoje falou de Sazaki que foi o que iniciou. De outros e outros que foram lhe pegando também no meio do caminho e dando um impulsionamento e de Cristian. É o certo, é o certo. Irmão, eu já falei isso uma vez mas eu vou falar de novo que é sempre bom a gente falar. Cristian Bell fez coisas que nenhuma outra pessoa que tinha... O sacanagem pagou. Leia aí, por favor. E fale. Leia o nome dele aí. João, né? Em verde. Tem que ler, pô. O cara pagou. É. Gana o microfone aí. Ah, o cara botou aqui Mendo, te admiro muito. Fala sobre Cristian e manda um salvo pra João Paulo. Pronto. Já acabei de falar. Acabei de falar sobre Cristian. Cristian é o tipo da pessoa que... Ajuda todo mundo. Isso. Eu não vou botar ele como um Jesus não, irmão, que eu não posso... Mas ele é o tipo do cara que se ele me pegou, ninguém me queria me pegar. Ninguém queria me pegar. Quando ele me pegou, eu tava... na merda, na merda, na merda, e mais cancelado, cancelado, canceladíssimo. Você é com seguidores na época? Eu tinha... Eu tava já alcançando uns 270 mil seguidores já e aí ele me deu uma rouba me pegar e fazer isso e até hoje. E não é só eu não, pô. São outras pessoas que ele já fez isso e já mudou. Só que não é o meu... Aqui é meu... É minha vez de falar. Quem quiser, quem quiser ser grato, vá lá e fale. Não precisa chegar lá e falar não, mas é uma coisa que eu vou carregar. Pra mim, é uma coisa que eu vou carregar pra minha vida inteira. quando todos me furaram, né? Que quando ele me pegou pra me ajudar, muitas pessoas não foram a favor, né? Vai pegar esse menino. Pra quê, rapaz? Esse menino vai te trazer problema. E ele não acredita em você. Eu acredito no seu potencial. Você pode ser melhor. Me ensinou o certo e o errado. O que não se deve fazer. Ouve quem quer, né? Isso. E hoje eu só tô aqui por causa dele, não vou mentir. Se eu não ouvisse nenhum conselho dele, não tava aqui até hoje. E ouve até hoje. E ouço até hoje. Entendeu? Vou te fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Já tô, já.